Olá, sou Luana Caroz, estou passando para te desejar um bom dia, boa tarde e uma ótima noite. Quero agradecer a Deus primeiramente para aqueles que estão comigo desde o começo e agradecer a aqueles que estão chegando. Para aqueles que não me conhecem, sou a missionária Luana. O intuito do canal é gravar a rotina, o dia a dia de um casal cristão. Mas por uns tempinhos eu deixei de gravar a nossa rotina, o nosso dia a dia e só tenho enviado vídeos do nosso momento de adoração. Mas eu vou estar voltando a gravar o nosso dia a dia, nossas viagens, o nosso momento na nossa casa, na nossa família. Vou estar enviando novamente os vídeos, peço perdão, porque eu fiquei um tempinho aí sem gravar. Quero deixar algo da parte de Deus para o seu coração. Não se desesperem, talvez hoje você se encontre numa situação difícil. Mas a palavra de Isaías 43, 13 diz que operando Deus quem impedirá? Ninguém impede trabalhar de Deus na minha e na tua vida. Somente confie no Senhor e que Ele muito fará na tua e na minha vida. E eu vou estar gravando a nossa viagem, né? Amanhã, amanhã cedinha, às 6h20, nós vamos estar saindo aqui para estar aí no Bauru, rever os irmãos. Para quem não sabe, não conhece, eu sou natural daqui de Montilho do Paulista. Vivi um tempo aqui em Paraíso. Depois fomos morar em Bauru. Vivemos lá sete anos em Bauru, né? Ali, nós cultuávamos na igreja Pentecostal Glória e Páscoa, Pastora Marleia, mas depois nós viemos aqui para o Paraíso de novo. Estamos três anos aqui em Paraíso, estamos atualmente na Assembleia de Deus, adorando ao Senhor. Quero que você fique aqui conosco, venha fazer parte dessa família, né? Nós vamos estar passando momentos da nossa rotina, do nosso dia a dia, nós adorando ao Senhor, fazendo a obra. Porque esse é o brasil do nosso coração, fazer a obra do Senhor. E peço que você venha fazer parte. Não deixe de curtir, não deixe de compartilhar com seus amigos, com sua família, né? E não deixe de se inscrever. Lembre-se, ative o sininho para que o YouTube venha mandar todas as notificações do canal. E já quero agradecer, em nome de Jesus, Deus abençoe.